E aí, os dois param. Temos que ir rápido. Estão fazendo o que? Deixa aqui mesmo, você só vai atrapalhar. Não, me dá, eu vou levar. Além do mais, você vai ficar cansada e sou eu que vou ter que carregar. Coloca no meu lugar, eu não quero ficar carregando essa coisa e passar perco. Não, eu vou levar. Eu falei pra deixar em casa. Se a gente não sair, a gente vai chegar atrasado na cerimônia. Não, é meu! Essa não. Agora eu me ferrei. Olha, desculpa, mas se você não tivesse puxado tão forte aí... Os olhos dela parecem com os da mamãe. A Emaori surtou. Ela é muito forte. E de repente, ela ficou assustadora. Ela tá vindo! Boruto! Na pira! Pia, pia, coca! O que tá acontecendo aqui? Ai! Não mate o naruto! Irmãozão! Parece que são pontos de chácaras travados. Ele vai ficar inconsciente o dia todo. Mas quem fez isso? Eu não fazia ideia de que a irmã orija é tão perigosa quando fica brava. Você tá aqui? Eu achei você! Oi! Naquele dia, eu jurei que não ia deixar ela brava nunca mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti